e vi que o senhor publicou também uma notícia que eu achei bastante impactante. Uma cientista chinesa, ela deu declarações, e isso foi repercutido na mídia internacional, colocando suspeitas ou até mesmo certezas no fato de que Covid-19, que o coronavírus, que o novo coronavírus pudesse ter sido criado em laboratório. Eu quero saber do senhor o que é que leva a essa especialista, essa cientista, considerar essa hipótese, que já foi considerada em alguns momentos e teria sido descartada. Quais as evidências para se acreditar nisso? Como é que agora aparece um novo coronavírus com a capacidade de multiplicação absurda, uma capacidade de infecção absurda, nunca vista em um vírus em pleno século XXI. Então, o que acontece? Há uma suspeita forte de que esse vírus tenha sido, na minha opinião, manipulado em um laboratório e houve um escape. Não estou dizendo que houve uma contaminação direcionada, provocada, não, mas um escape. Recentemente, na própria China, houve um escape de uma bactéria, de um laboratório, que contaminou milhares de pessoas. Se não me engano, a bactéria é uma brucellose. Houve um escape de laboratório, e isso saiu em todos os jornais, no mundo inteiro, recentemente, não deve ter um mês. Então, isso pode ter acontecido um escape. E eles conseguiram abafar isso, mostrando que esse vírus surgiu naquele mercado. Porque isso é muito fácil de fazer. Porque os vírus, coronavírus, você encontra em morcego, você encontra no próprio pangolim, lá naquela região, e você pode fazer um estudo genético, e há uma similaridade do material genético com o SARS-CoV-2. Então, os chineses nunca vão admitir que houve um escape de laboratório, um acidente de laboratório, lá nos laboratórios militares. Mas é muito estranho você ter um vírus, um SARS-CoV, tão agressivo, enquanto você já teve dois casos no mundo de dois tipos de coronavírus e foi controlado. Mas o futuro dirá sobre tudo isso. O que foi que realmente aconteceu com esse vírus, porque você pode manipular esse vírus no laboratório, e haver um escape. Eu, por exemplo, não posso trabalhar em meu laboratório com esse vírus. Eu não posso fazer isolamento, eu não posso fazer manipulação genética nele. Por quê? Porque exige a lei um laboratório de biossegurança 3 ou 4, que nós não temos. No Brasil, eu acredito que talvez tenha um laboratório 4, talvez em São Paulo, na USP e no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Estou conversando com o professor Gubi Soares, Doutor, em virologia, ele acabou de dizer aqui que pelo grau de letalidade, pela virulência do SARS-CoV-2, ele tem características diferentes dos vírus que tenham surgido naturalmente. Lógico que toda essa investigação exige provas científicas, até porque se comprovar isso, né, doutor, o senhor sabe melhor do que eu, tem consequências políticas e econômicas gravíssimas para a China. A China seria colocada na situação de defensiva e inclusive de idenizar o planeta inteiro. Eu imagino que nações poderosas não ficariam nada satisfeitas.